Nós estamos em plena semana de oração e nós chegamos aqui para agradecer a Deus por tantas coisas que Ele já fez, está fazendo e a nossa fé nos leva a crer que muitas outras coisas Ele ainda há de fazer. E nós precisamos exercitar a nossa fé, lembrar de quem é Deus, o que Ele já fez, o que Ele pode fazer hoje na minha e na sua vida. Eu falo isso porque quando as coisas estão indo bem, tudo fica mais fácil. Mas quando nós estamos vivendo uma aflição, uma luta, um desafio, uma situação inesperada, como é que nós ficamos? Qual tem sido a nossa reação? Ficamos com medo? Ficamos inseguro? Amedrontados? Qual tem sido a minha e a sua reação, atitude diante das adversidades? Como é que nós vemos Deus? Será que nós entendemos que realmente o Deus da Bíblia, que realizou tantas coisas, é o mesmo Deus que hoje habita em nós? nós temos essa convicção, essa certeza, ou vez por outra nós nos distraímos, e somos levados pelas situações, pelas circunstâncias. nós temos que fazer o nosso Deus, ele criou os céus e a terra, ele fez tantas maravilhas, e continua fazendo ao longo de todo o tempo, e vai continuar fazendo. E quando você chega aqui, você talvez chegue com uma necessidade, e eu quero dizer para você, creia, creia que ele é poderoso para mudar a situação, para reverter o quadro, Deus fez tantas coisas, e Deus fez questão de deixar relatado na palavra, na Bíblia, para que pudéssemos ter conhecimento, e nos lembrar de quem ele é. Ele é todo poderoso, não há impossíveis para Deus. Eu confesso que quando a irmã Maria Luísa estava aqui, eu tive uma desconfiança que ela estava lá em casa, Ana Luísa, eu estou errando hoje, é beça, né? Mas graças a Deus que eu estou em casa e em família. Ana Luísa, né? Ana Luísa, ela falou aqui justamente que Deus é o mesmo, nós cantamos até aqui um louvor que fala sobre isso. E Deus, Ele quando eu fui convidado para estar aqui nesta noite, Ele colocou no meu coração, fala o que eu já fiz, quem eu sou e que não há impossibilidades, não há impedimentos para mim, eu sou Deus. E Ele tem desejo de te abençoar. Ele quer que você saiga daqui com uma situação resolvida, Ele quer que você saiga daqui curado nesta noite, pois é uma noite de unção com óleo. É isso que Deus quer, mas o que que Ele espera encontrar em nós para operar maravilhas, fé. Porque sem fé é impossível, é preciso crer, é preciso que você não fique contando os dias, Senhor, já tem um mês, já tem um ano, já tem dez anos, porque Deus deixou relatado na sua palavra, a Bíblia, pessoas que ficaram muitos anos esperando a benção, mas que não desistiram, pessoas que tiveram uma única oportunidade e se agarrou a ela, teve uma única, eu quero, que o tempo é curto, trazer a lembrança algumas coisas, como por exemplo, Abraão, ele orou a Deus pedindo um herdeiro, porque ele não tinha filhos, e Deus ouviu a oração de Abraão, e fez uma promessa a Abraão, e cumpriu a sua promessa, quando aos olhos humanos, era impossível, era difícil demais, mas Deus ouviu a oração de Abraão, e Deus se agradou, a palavra de Deus diz, porque Abraão creu no Senhor, é isso que Deus espera de nós, que venhamos a crer, Deus atendeu um pedido de Abraão, que foi feito com fé, Jacó também orou pedindo que fosse liberto, porque ele sofria perseguição do seu irmão que jurava matá-lo, ele andou fazendo umas, como diz no ditado, uns besterol, né, e o irmão jurou matá-lo, se vingar, mas Jacó ele também orou a Deus, pedindo pedindo para libertá-lo, para livrá-lo do seu irmão, ou melhor, das intenções do seu irmão, e Deus promoveu a Jacó reconciliação, ele teve essa oportunidade de se reconciliar com seu irmão, e quando os dois se encontraram, seu irmão o abraçou, eles choraram e ambos pediram perdão um ao outro, Deus faz isso. O povo de Israel, 430 anos, vivendo sob uma escravidão lá no Egito, e o povo de Israel levantou um clamor, orou a Deus, pedindo Senhor, liberta-nos desta aflição, e Deus ouviu o clamor daquele povo. Você lembra de Ana que não podia ter filhos, no livro de 1 Samuel nós encontramos a narrativa de Ana que orou a Deus, se humilhou perante o Senhor, chorou, pedindo que Deus a abençoasse. E pode ser que tenha pessoas aqui nesta noite vivendo a mesma situação de Ana, creia, Deus é poderoso, e Deus ouviu a oração de Ana e atendeu, Salomão reconhecendo os seus, a sua pouca condição de governar, Salomão reconhecendo que ainda era jovem, inexperiente, humildemente, ele chegou diante do Senhor e pediu a Deus, Senhor, eu reconheço as minhas limitações, eu te peço um coração entendido, Salomão pediu sabedoria a Deus, ele poderia pedir tantas outras coisas, mas ele pediu, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar esse povo, Deus se agradou da oração daquele homem e lhe concedeu. Você lembra da oportunidade que aquele ladrão a única oportunidade quem sabe aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus e do outro lado um outro ladrão condenado quando o outro escarnecia, zombava este reconheceu quem era o Senhor, mas antes ele reconheceu que era um pecador, ele reconheceu que merecia estar ali, ele reconheceu os seus erros, ele se arrependeu e fez uma oração, podemos dizer que aquele pedido foi uma oração que aquele ladrão fez ao Senhor e todos nós bem sabemos qual foi a resposta do Senhor Jesus quando disse para ele hoje mesmo estarás comigo comigo ele aproveitou aquela oportunidade mas o interessante é que ele se arrependeu ele confessou os seus pecados reconheceu quem era o Senhor Jesus Deus ele quer que a lembrança dos milagres que ele realizou esteja viva em nós que a gente tenha na lembrança quem é ele o que ele é capaz de fazer o seu problema o nosso os nossos problemas não são maiores do que Deus muito pelo contrário Deus é poderoso para dar solução a todos eles eu fico maravilhado quando a gente tem a oportunidade de ler de lembrar dos feitos do Senhor você lembra quando Moisés estava ali no deserto apacentando o rebanho do teu sogro e como Deus se revelou a Moisés o que aconteceu ali que chamou a atenção de Moisés a sarça um arbusto queimava pegava fogo mas não se consumia que maravilha o que é um milagre milagre é algo inexplicável um acontecimento que não se pode explicar mas Deus ele é um especialista em milagres especialista em milagres lembra-se quando Deus o que Deus fez para tirar o povo hebreu das mãos do egípcios daquela escravidão as pragas que Deus lançou sobre aquela gente sobre aquela terra poupando apenas o povo de Israel você pode lembrar de cada uma delas quando Deus transformou a água do rio Nilo em sangue quando Deus fez com que aquele lugar fosse invadido de rãs piolhos moscas o gado morreu aquelas pessoas ficaram com chagas as chuvas de pedra nuvem de gafanhotos trevas finalizando com a morte dos primogênitos quantos acontecimentos para tirar para resgatar aquele povo e o que Deus é capaz de fazer hoje por mim e por você quando o povo foi conduzido para o deserto nós tivemos até a oportunidade de assistir um filme muito interessante os efeitos quando Deus estava naquela nuvem aquela coluna de nuvem durante o dia e aquela coluna de fogo durante a noite para conduzir aquele povo pelo deserto a própria presença de Deus ali que maravilha você lê esse texto você fica maravilhado dá vontade de você ser transportado para aquele para aquele dia para aquele lugar para poder contemplar Deus é poderoso Deus atendendo a necessidade daquele mesmo povo mesmo diante das reclamações das queixas Deus enviou de uma maneira inexplicável carne comida tirou água da rocha para saciar a sede daquele povo e antes mesmo deles chegarem aquele deserto não muito tempo depois que saíram do Egito como Deus fez que livramento maravilhoso foi realizado por Deus quando abriu o mar quando o faraó achava que não tinha mais como aquele povo fugir se encerrava ali naquele lugar e Deus pediu ao seu servo para que tocasse na água com seu cajado e de uma maneira maravilhosa aquele mar se abriu você pode imaginar isso o mar se abrindo e aquele povo passar com os pés enxutos e quando todo o povo hebreu passou e perseguido pelo exército de faraó as águas voltaram ao seu curso normal e todo aquele exército pereceu que maravilha milagre de Deus da mesma forma quando Elias e Eliseu em uma oportunidade e também Josué precisou atravessar o rio Jordão quando ele estava na sua cheia os historiadores calculam em média dois milhões de pessoas e como ultrapassar aquele rio que não é o rio que nós encontramos hoje ativo quase inativo aquele rio tinha águas profundas estava na sua cheia como passar ali com mulheres crianças cargas animais e Deus de maneira poderosa fez com que as águas do rio parassem e aquele povo pudesse atravessar quantos feitos quantas maravilhas quando aquele povo depois no seu caminho se deparou com uma cidade para os homens impossíveis de transpor aqueles muros de Jericó e como Deus fez com que aquelas muralhas caíssem por terra algo espantoso não foi nenhum canhão que fez com que aquelas muralhas caíssem mas foi com a obediência de um povo com a oração de um povo com a fé de um povo Deus fez com que aquelas muralhas caíssem aquela viúva que estava passando por necessidade são duas viúvas e a Bíblia fala das duas de como Deus usou os seus servos para mudar a história a situação daquelas mulheres de maneira milagrosa então são situações que nós precisamos ter na lembrança os feitos de Deus eles não se limitam ao passado ao antigo testamento ao tempo em que Jesus esteve aqui junto conosco porque muitas obras muitos milagres Jesus também realizou e Jesus não não realizou somente milagres coisas assim de inimaginável Deus curou a febre da sogra da sogra de Pedro Deus protege as sogras cuidado você que fala mal da sua sogra Deus ama as sogras Deus é bom e aquela mulher estava com uma febre Deus curou a febre está está com dor de cabeça Deus cura dor de cabeça está gripado Deus cura a gripe ele quer você ele quer cada um de nós com saúde o paralítico que havia 38 anos Jesus curou a mulher que durante 12 anos sofrera com uma hemorragia Jesus curou uma mulher que estava afligida durante 18 anos possessa de um espírito de enfermidade Jesus curou são situações diferentes mas o nosso Deus ele é o mesmo e quando aqueles discípulos atravessavam o mar da galiléia quando sobreveio aquela tempestade e os discípulos ficaram amedrontados ao ponto de acordar Jesus que estava ali dormindo e Jesus acalmou os ventos fez cessar aquela tempestade mas chamou atenção dos discípulos homens de pequena fé e às vezes nós também Deus puxa nossa orelha quando nós não usamos de fé suficiente Deus espera ver em mim e em você uma fé poderosa uma fé que pode fazer as tempestades passarem os ventos cessarem se não fosse assim ele não chamaria atenção dos discípulos em outras palavras ele quis dizer vocês poderiam fazer isso não precisava me acordar e quantas vezes nós clamamos gritamos Jesus me ajuda porque estou perecendo e o Senhor Jesus diz estou aqui muito pertinho de você calma calma e o coxo porque Deus também usa a quem ele quiser ele é tremendo quando aquele coxo se dirigia ao templo e ali estava Pedro e João e o que que Pedro e João fez na verdade não foi Pedro e João na verdade foi o nome de Jesus é que mudou a história daquele homem mas Pedro e João estavam cheios de fé cheios de fé e Deus quer fazer o mesmo com você quando alguém se sentir ou estiver necessitado Deus quer usar você para orar para impor as mãos para declarar no nome de Jesus a bênção sobre aquela pessoa fica curado em nome de Jesus nós somos pessoas tímidas na verdade tímidas qual de nós tem fé suficiente para trazer vida àquele que morre ou aquele que morreu Jesus espera encontrar em nós fé e tem muitos outros textos que nós vamos ler encontrar relatos de milagres que Deus realizou homens e mulheres que Deus usou mas quando ele encontrava fé ele se agradava ele se agradava pode crer pode ser que tenha um ímpio que diga assim eu creio no Senhor Jesus eu determino no nome de Jesus fica curado Deus pode abençoá-lo pode usá-lo fé então queridos nós precisamos colocar a nossa fé em prática e melhor ainda melhor ainda quando Deus abençoa você e você volta como aquele homem que estava leproso porque dez foram até o Senhor Jesus mas apenas um retornou para agradecer não se esqueça não se esqueça do que Deus já fez na sua vida não se esqueça do que Deus pode fazer na sua vida ele quer fazer muito mais amém eu quero antes de nós terminarmos de passarmos a oração a unção com óleo eu gostaria de cantar um louvor eu pediria que você ficasse de pé eu não ensaiei com os músicos por isso que eu não vou convidá-los vamos deixar para uma próxima oportunidade mas eu pedi que o pessoal do som do data show nos ajudasse com essa música que fala justamente sobre isso nosso Deus é um Deus que realiza milagres eu gostaria de cantar com você e que você pudesse cantar e ao mesmo tempo meditar nessas palavras se você conhece a música se você conhece a letra nos ajude porque ele está aqui nesse lugar a presença dele podemos sentir ele está aqui aleluia te adorarei 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 meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus este é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto Deus de milagres meu Deus este é quem tu és estás aqui está tocando os corações está tocando os corações adore te adorarei adore a ele te adorarei estás aqui curando multidões te adorarei te adorarei estás aqui instaurando os corações te adorarei Senhor te adorarei te adorarei estás aqui transformando histórias te adorarei te adorarei meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus este é quem tu és meu Deus é meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus este é quem tu és esse é quem tu és glória a Deus glória a Deus glória a Deus sim Senhor ele é a resposta Jesus ele é a resposta pra mim e pra você ele enxuga as lágrimas restaura os corações restaura os corações restaura os corações Jesus meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és Deus de milagres Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Eu quero orar por você antes da unção com óleo para despedir você para que você possa ir embora caso você não vá participar da unção Deus Todo-Poderoso Deus de milagres Deus de promessas abençoa o teu povo abençoe esse teu filho essa tua filha realiza um milagre na vida dele Senhor tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente o Senhor não muda ó Deus manifesta o teu poder realiza o milagre o milagre da salvação o milagre da cura o milagre da restauração em o nome de Jesus leva Senhor o teu povo de volta para casa dá a ele Pai a tua proteção dá a ele o teu livramento Senhor faz com que ele chegue a sua casa seguro protegido em o nome de Jesus amém e amém a você que vai embora uma boa noite Deus te abençoe a você que vai participar da unção faça aqui no meio duas filas para que a gente possa atender você em nome de Jesus oque é calma por incónimo é oque a a a t oo o o o o o o o Obrigado.